Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso O seu carinho engana A sua ausência tão estranha E se por tudo mentir é Uma lágrima não vai estar Seu amor já não arde E se por tudo mentir é Uma lágrima não basta, não Não basta, não Uma lágrima não basta Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso Seus segredos, o seu mundo Faço muito, mas não mudo E tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Não tenha falta de juízo Seu seu próprio castigo E se por tudo mentir é Uma lágrima não vai estar E se por tudo mentir é E se por tudo mentir, não pode Nosso Senhor E até o final Obrigado.